outras não beijou a chica eu sou teu amiga talarica é tudo na real né tipo é um fomo completo eu sou teu amiga talarica eu quero que o joten explodem minhas amigas pode ser agora se você quiser já tô indo já quero olha a chica eu devia ter pegado uma bachada né olha só tem uma amiga talarica e depois a tífone que talarica isso que eu acho engraçado depois a chica que é talarica não achei que é talarica depois a tífone é talarica na bochecha vem cá vem e é aqui era sabe disso aqui era sabe de tudo gente mas ela não me conta nada do trp aqui era a chica é chica cara ele está dando risada é todo mundo é talarica e só eu sou julgada por ser talarica é incrível né incrível